Não... Pronto. Bem vindo, ok. Ruben já jogou isto. Acho que nunca jogaste este, não Ruben? Este aqui é o... Este já 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 já. Já? Pronto, é o Inês, anda cá. Vou te apresentar à crew. Nós temos que fugir destes três roupas. Este é o Bonnie, roxo. E a amarela é a chica. Acabei de ver o nome deles. Ei, deixa-me só para o som disto, mano. Não, não, nada disso. Há muito barulho. Viste aqui estas mesas também para fazeres parkour. Não, não consigo vir. Não, não consigo vir. Não, não consigo vir. Teste de borrar toda. Olha, pode fazeres isso, mas não há vida deles. Não era uma boa ideia não se não ficaste parado à frente deles. O que é que não consigo virar para baixo, José? Já, não consigo virar para baixo. Só em frente. Inês, que tal se és da frente deles? Não consigo virar para baixo. Não consigo virar para baixo. Ok, Inês, agora anda cá. Fica aqui onde eu estou, olha para onde eu estou. Fica aqui. Onde é que tu estás? Estou aqui, olha, olhou aqui. Fica aqui, olha para aquele lado. E anda a Michael Jackson até lá ao fundo. Não tenho a dizer para parar. O que é que tu faz? O que é que tu faz? O que é que tu faz? Este chama-se Foxy. Sabe o que é que ele faz? Acho que não. Ah! Hum... $%&&!$%&&!$&$&%&$&&$$&&$&$&$&$&&$&$%&!$&&$$&$&&$&&$&$&$&&$$&&$&&$$&$'&$&$&$&!$&&$&$&$&$&$&$&$&$&$&$$&$&$$&$&$&$$&$$&$&$! A primeira chave, porque como podes ver, no canto inferior esquerdo tem uma coisa de ZEP POWER. E aqui na sala, nós para fugirmos deles, para eles não os matarem, temos que puxar as portas. Neste caso é no E. No meu caso não é o E. Ok, mas... Olha a fecha então por aqui. Não é. Aqui temos as câmeras. Sim. E aqui conseguimos ver se eles ainda estão lá ou não. Estás a ver? Agora, moral da história, nós temos que sobreviver 6 ou 7 noites neste jogo. E boa sorte. Ai saiu, 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 saiu. Ok, saiu. Está aqui, está aqui, está aqui. Não fez chão. Estás a gastar energia. Está a roda a energia. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ai, fez cocó. Ai meu Deus, acho que ele está aqui. Foz de preto, foz de preto. Ai, está escuro. Onde é cá? Olha ali, olha ali. Vou esmer para ele, olha. É que clicares no E em frente a uma porta. Foz, 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 foz. Oi. Não tive travões. Como podes ver, o Rubén morreu. E ficou cheio de merda no chão ali. O Rubén morreu na primeira noite. É Zé, não tive travões já. Vou dar um beijinho aí. Vai Inés, e que tal saís daí? Ai, tem cocó. Tem cocó. Olha, se quiseres ir à casa do bem, olha, tens aqui a reza do bem das meninas. Pode fazer cocó aqui. Pode fazer cocó aqui. Ai, vai. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ai, não me desbloque. Não me desbloque. Eu estou aí, eu estou aí. Tiago, estou a ficar com medo. Mano, surto. Mano, sem jogo. Mano, eu estou aqui. Ai, 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 ai. Eu não sei o que falar das coisas. Eu não sei o que falar das coisas. Eu não sei o que falar das coisas. Olha que ele está, está ali, está ali. Ele está ali. Ai, fiz cocó. Ai, está escuro aqui. Onde é que tu estás? Estou fugindo eu. Mano. Ele está atrás de mim. Aqui um. Ai, vou ser puro. Ai, caralho. Ele está mesmo atrás de mim. Estou fugindo. Estou fugindo mais atrás, olha. Estou a ver. Estou a ver. Estou a dar uma Michael Jackson aí. Ai, Bonnie. Ai, Bonnie. Bonnie. A Inês está no outro lado. Ah. Não me largou ainda. Para, 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 PARA! Oh, foda-se. Já o perdi. Onde é que isto está indo? Ele está atrás de mim. Onde é que ele está? Tem que ser desligado esta luz. Ah, ok. Eu sei que se pode ter que ir num sítio e estava a escornear um mês daqui. Se tu não o vês, ela não tu é, não é? Exato. Ai, foda-se da puta. Fatality. Mano, vocês morreram os dois. Eu não estou, mano. Foda-se. Anda, boy, anda. Anda, boy, anda. Ui, 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 ui! Porra, segundo troll. Tem que ser o rei do... Tem que ser o rei do FNAB. Agora, vocês conseguem ver a câmera dos animatrónicos? Olha, eu cliquei no E agora, que estão mortos. Vocês não estão a aparecer em frente de botões? Não. Não? Não, os animatrónicos. Então, se carregarem no botão, conseguem ver a câmera deles. Tiago. Ah. Estou atrás de ti. Estão a fazer parkour. Vou cagar. Tá, eu tenho apoio no cu. Mas só está a não mexer-se. Por enquanto. Foda-se. Quero cagar em paz! É só um... Um boni. É só um boni? É só um boni? Só um boni. E agora, burro? E agora? E agora? Vai fazer o quê? Tem outra porta. Oh, shit. Onde é que ele está? Vocês digam onde é que ele está, por favor? Não, nem. Onde é que ele está? Não está aqui. Não apanhas. Será que ele sabe que estou te escondido? Ui! Será que ele sabe que estou aqui? O meu cu está a tremer! Oh, tipo, por amor deus. Já morreram uns dois, tipo... Oh, eu não tive travões. Deu um boquinhos. Um beijo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu borro-me toda. Eu... Eu pronto. Então vamos fazer assim. Eu, o Alvazine e o Nano. A única noite que não passámos foi a noite 6. Que tal, em vez de começar a noite 1, começamos a noite 5 logo? Não é uma boa ideia. É assim que a treta começa a ficar séria. Oi, cara. O quê? Eu borro-me logo toda. Olá. É esse o objetivo? É sim. Enxiety. Mas por que é que o... O Coen está quietinho? Está parado. Sou eu que estou quietinho? Onde é que ele está? Eu estava a ver a câmera do animatronics. Deixa ele estar aí. Deixa ele estar ali que ele está ali muito bem. Morreu. Ai. Estes barulhos. Tipo... Quem tem o volume no máximo... Tipo... Põe-a-se. Olha-se e vou. Há um glitch que eles não entram pela porta da esquerda. Só entram pela porta da direita. Mas deixa eu por acaso vir a cafecinha dele aqui. Ele agora está em direção aos outros animatronics. E vai virar para a sala para entrar na cozinha pelo lado da sala. Já sei. Está aí em cima o tempo. Neste caso faltam duas horas para acabar o jogo. Este é o que demora mais a passar o tempo. Olha. Já que estou aqui a fugir do Pony. Posso-vos dizer algumas piadas que o Nando mandou? Estão prontos? Minhas concordas? Andei o outro assim. Então. Sabes porque é que a terra é redonda? Os pretos são pegarem nos cantos. Estão prontos? 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 Estão prontos?